O raio de Ansan O raio de Ansan sou eu Cegando o aço das armas de quem guerreia O vento de Ansan também sou eu Que Santa Bárbara é santa, que me clareia Minha voz é o vento de maio Trozando os ares, os mares, o chão Meu olhar tem a força do raio Vem de dentro do meu coração O raio de Ansan sou eu Cegando o aço das armas de quem guerreia E o vento de Ansan também sou eu Que Santa Bárbara é santa, que me clareia Não conheço rajada de vento Mais poderosa que a minha paixão Quando o amor relampeia aqui dentro Vira um curisco esse meu coração Sou a casa do raio e do vento Por onde passa as unidas é clarão E Ansan desde o meu nascimento Tornou-se a dona do meu coração O raio de Ansan sou eu É vista quando o vento e grande vaga Ela faz o ninho no rolar da fúria E voa firme e certa Feito bala As suas asas emprestam a tempestade Ela faz da insegurança a sua força E do risco de morrer Seu alimento Por isso me parece imagem justa Para quem vive E canta No mau tempo O raio de Ansan sou eu Cegando o aço das armas de quem guerreia E o vento de Ansan também sou eu Santa Bárbara é santa, que me clareia O raio de Ansan sou eu O vento de Ansan também sou eu